Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal desta terça-feira, dia 30 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre os funcionários alemães da Amazon que cruzaram os braços ontem para protestar contra a condição de trabalho em meio ao coronavírus e número cada vez maior de pessoas infectadas. Isso aconteceu em vários galpões da Alemanha depois de um aumento significativo da quantidade de funcionários da empresa que contraíram o coronavírus no ambiente de trabalho, o que, por sinal, recentemente também girou greves nos Estados Unidos e até comentei por aqui não faz muito tempo. O sindicato alemão dos funcionários da Amazon comentou que ela segue comprometida com o faturamento, deixando em segundo plano a saúde dos funcionários. E aí, em resposta a isso, a Amazon falou de um jeito meio genérico que vestiu já 4 bilhões de dólares para combater o vírus, mas não citou aí a situação com os funcionários. Bom, e agora eu vou falar sobre a Ubisoft, que está afastando vários funcionários, entre eles dois executivos lá do alto escalão, por acusações de abuso no ambiente de trabalho. O que está acontecendo é que, especialmente nas últimas semanas, várias vítimas de abuso vieram ao público, né, para falar e expor o pessoal que cometeu esses abusos. E muito disso, inclusive, fez tanto a plataforma Twitch quanto o YouTube tomar atitude aí, banindo alguns criadores. Aí, especificamente no caso da Ubisoft, nos últimos dias, por exemplo, apareceram acusações contra o vice-presidente global de desenvolvimento, também o diretor de criação lá do Assassin's Creed. E aí, em resposta a isso, a Ubisoft falou que está afastando todo mundo envolvido nas acusações para poder investigar a fundo aí o que foi que aconteceu. E, enquanto isso, aqui no Brasil, aconteceu mais uma apreensão de produtos contrabandeados, dessa vez de novo, né, bastante coisa da Xiaomi. No total, foram 8 milhões de reais apreendidos em produtos tipo os telefones Mi Note 10 Lite, Redmi 7A, Redmi Note 8, também o Redmi Go, entre outras coisas lá, menores de outras empresas. Aí, assim como nessas outras apreensões também que eu tenho comentado por aqui, é bem provável, né, que pente um leilão no futuro aí para poder vender essas coisas do jeito legal, só que melhor e mais barato. E aí, quando pintar essa data aí, se você tiver interesse, eu comento aqui no podcast. Agora, ainda sobre o Brasil, a Filco lançou por aqui dois telefones, que foram o Hit Plus e o Hit Max. O Hit Plus tem uma tela que tem 6 polegadas, tem câmera frontal de 8 megapixels, tem duas câmeras atrás, tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível. E, enquanto isso, a versão Max é basicamente idêntica, mas tem 128 GB de espaço expansível e não 64 GB aí, como é o caso do Plus. Os dois aparelhos têm leitor de pressão digital e já chegam de fábrica rodando Android 10 e chegaram por aqui custando mil reais no caso do Hit Plus e mil e quinhentos no caso do Hit Max. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou novidades que vai começar a implementar no Google Meet para concorrer direito lá com a plataforma Zoom. Ele comentou que finalmente vai pintar para todo mundo no Google Meet, o recurso que borra o fundo lá do que está por trás do usuário e o upload também lá de fotos customizadas para o fundo. Eles comentaram que vão liberar para todo mundo também coisas tipo legenda em tempo real, modo de luz baixa, recurso para levantar a mão, né, para o pessoal poder falar numa videoconferência, até 49 pessoas ao mesmo tempo lá numa tela em formato de grid. Recursos esses, inclusive, que pintaram recentemente para contas educacionais e profissionais e vão pintar aí agora para todo mundo. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais um vazamento, né, que pintou do Samsung Galaxy Watch 3, mas antes disso eu vou falar aqui sobre o Promobit que está patrocinando o episódio de hoje. O Promobit é uma rede social em que mais de um milhão de pessoas compartilham cupons de desconto e promoções também que encontram web afora e, em média, são 700 ofertas que o pessoal encontra aí web afora e depois publica lá por dia no Promobit. Cada promoção passa por uma análise de especialistas que identificam, por exemplo, se é uma promoção de verdade, se o preço é de verdade mais barato, se o site não é enganoso, nem nada assim. E aí o resultado disso é que você pode comprar com a certeza de que está aproveitando as melhores promoções da internet sem medo, né, de cair em furada. Então, se você está querendo trocar de TV ou então uma coisa para computador, acessório, comprar jogo também, tem bastante roupa por lá, telefone, tablet também, faz o seguinte, acessa o site promobit.com.br ou baixa os apps de Android e de iOS. Antes de começar a gravar, dá uma espiada por lá e achei uma TV 4K da LG de 55 polegadas com mais de mil reais de desconto, então acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps de Android e de iOS. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando todo mundo aqui que escuta o podcast a não cair em furada na internet e, claro, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que recentemente começaram a vazar o que dizem, né, que são dados a respeito do Galaxy Watch 3 que a Samsung está para anunciar. E aí o que vazou agora, dessa vez na conta do Evelix no Twitter, são o que ele fala, que são pelo menos as fotos promocionais aí do dispositivo. Nas fotos dá para ver que ele deve mesmo manter aquela argola que tem por cima do display, que a pessoa roda para conseguir interagir com a interface. E dá para ver também, pelo menos de acordo com essa foto, que ele vai contar com dois botões na lateral direita, bem parecidos aí, com o botão de relógio tradicional. Aí nessas fotos dá para ver também, tanto os tamanhos das caixas, né, que são de 45 e 41 milímetros, estão falando, e as três cores, que são preto, cinza e rosa, rosa meio cobre, né. Caso você queira ver as fotos, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, foi mantida aqui no Brasil a multa de 50 mil reais por dia por ter se negado aí, repassar informações para a investigação. A justiça já tinha decidido dessa multa, né, mas o Facebook, claro, entrou com um recurso falando que não queria pagar, mas não teve jeito. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por três votos a dois que é para manter essa multa aí para cima no Facebook e, de quebra, comentou também que atrapalhou tanto a investigação que ela foi paralisada por causa da rede. Bom, e ainda sobre o Facebook e sobre o Brasil, ele está começando a liberar por aqui o plano de assinatura, né, que os criadores conseguem lançá-la no site para receber apoio mensal aí pelo pessoal que acompanha o trabalho. Esse plano de assinatura já existia faz um tempo em países, por exemplo, como os Estados Unidos e Reino Unido, mas ele está pintando agora também não só no Brasil, mas no México, no Canadá e na Austrália, dentre outros países. Os criadores têm que ter mais de 10 mil seguidores com umas métricas também de engajamento lá e de audiência das coisas que eles produzem, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Facebook, ele está começando a liberar, tanto no aplicativo do Android quanto do iOS, o modo escuro da interface. Isso vem algum tempo depois, né, do Facebook ter começado a liberar esse modo escuro também na interface web e no Facebook Lite, mas pode demorar uns dias ainda para aparecer para todo mundo. Já um outro recurso também que o Facebook está liberando no aplicativo é um alerta para notícias antigas. Então, se alguém quiser compartilhar uma notícia que tem mais de 3 meses, o Facebook avisa, né, que aquele é um post velho e a pessoa decide se compartilha mesmo assim ou não. Agora, ainda sobre a rede, a organização da campanha Stop Hate for Profit comentou que vai levar a iniciativa de boicote, né, que deu certo nos Estados Unidos para o mundo inteiro, aí, para as empresas que anunciam na rede. Esse boicote, por não fazer nada contra o discurso de ódio, ganhou recentemente, né, apoio de empresas tipo a Verizon e Unilever, que pararam de veicular campanhas pelo menos até o final de julho. E aí a organização comentou agora, né, que vai expandir a iniciativa para fora dos Estados Unidos por conta do sucesso, aí, que foi acima do esperado. Já o Facebook, em reação a isso, falou que vai seguir mantendo o discurso de ódio na plataforma, especialmente quando for uma coisa vinda de um político, e justificou essa decisão falando que esse post tem um valor jornalístico e não pode sumi-la da plataforma quando é publicado. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, né, só que uma decisão completamente diferente, a plataforma Twitch anunciou que decidiu banir a conta do Trump por conta de coisas violentas a que ele veiculou no canal dele. O Twitch comentou que na plataforma dele todo mundo é igual, né, então se você feriu o termo de uso, você vai ter a sua conta banida e não dê um prazo aí pra conta do Trump voltar pra lá. Já uma outra notícia também que pintou a respeito de assuntos parecidos veio do Reddit na tarde de ontem. A plataforma anunciou o banimento de mais de 2 mil sub-fóruns que promoviam ódio, né, e outros tipos também de preconceito. E um desses sub-fóruns, inclusive, né, conhecido como The Donald, era bastante habitado pelo pessoal mais ferrenho aí, que apoia o Trump. O CEO do Reddit comentou que essa foi uma decisão difícil, né, porque ele sabe que vai ter bastante controvérsia, vai ser bastante criticado por conta disso, mas ele comentou também que todo mundo tem direito de usar o site dele sem ter medo, né, de receber violência, ameaças, outros abusos lá que vinham rolando nesses fóruns. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que anunciou os vencedores da edição desse ano do Apple Design Awards, que sempre rola aí junto do WWDC. No total, foram 8 vencedores que a Apple comentou que tem um design bacana, são inovadores também, né, usou ao máximo as tecnologias permitidas aí pelo iOS, pelo macOS e pelo iPadOS, e um deles, por exemplo, foi o Darkroom, que é um aplicativo bem famoso e bem poderoso aí de edição de imagens no iOS. Ela premiou também o aplicativo Loom, que é de fazer stop-motion, e os jogos Sayonara Wild Hearts, Sky, Song of Doom e Where Cards Fall, e caso você queira ver a lista completa com o link também pra poder baixar os aplicativos, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um serviço, ou um produto bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!